Bom dia, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Valdeci Oliveira, senhor secretário do Estado de Esporte e Lacer, assunto Bruno Ortiz Porto neste ato, representando o senhor governador do Estado, a minha família, a minha esposa, meus filhos, senhor deputado Chubir Costela, proponente desta homenagem e senhora, senhora presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira e o senhor presidente do Esporte Clube Internacional, Alessandro Barcelos, saudável e cumprimentar, cumprimentamos a tua diretoria, eu cumprimento a tua diretoria do Esporte Clube Internacional, os meus ex-companheiros, colegas, atletas e colaboradores do Esporte Clube Internacional. Cumprimento também meus amigos que estão aqui presentes, ex-presidentes e amigos do Esporte Clube Internacional, aos torcedores, às torcidas organizadas, que me acompanharam ao longo de 14 anos dentro do clube. Para mim é uma honra, um prazer poder estar aqui com vocês, que vocês, todos vocês estejam presentes. E nisso para mim que é, eu acho que é muito, eu sinto assim, acho que uma coisa, de repente que eu não mereço, tanto assim, muito, quando a gente vê tudo o que aconteceu ao longo da minha vida, até hoje, na minha carreira como ex-atleta, difícil hoje falar ex-atleta, mas é a verdade, é difícil aceitar ainda o dia a dia. Eu não acredito ainda tudo o que passou pela minha vida. Como que eu consegui, de repente, conquistar coisas ao longo do caminho. Conseguir cumprir o meu grande sonho, que era ser atleta de futebol profissional. Trabalhar como atleta, que para mim foi uma honra. Eu queria falar a vocês, se vocês vão me permitir ler, porque foi muito emocionante o vídeo, foi muito emocionante as palavras do deputado. E eu preciso ler, porque senão vou continuar me emocionando e quero passar uma mensagem, não só para vocês aqui, sino também para o povo gaúcho. O meu sentimento, o que eu sinto e o que eu senti nesses 14 anos, nessa terra que hoje é minha casa. Com muito orgulho, eu digo que é a nossa casa, a casa da minha família, dos meus filhos. E com muito prazer, eu vou ler isso aqui. Que é um sentimento de realização por um reconhecimento desse tamanho e dimensão. É um sentimento de orgulho, como gaúcho brasileiro que eu sou hoje. Muito orgulho de poder ter virado brasileiro, ter a minha identidade no meu bolso, o meu passaporte, num país que me brindou e me deu tudo, desde que eu cheguei em 2008. E poder ter ultrapassado os limites da nossa rivalidade e do clubismo. Que é um nosso estado muito grande. Quem não sofreu? Eu sofri quando cheguei, essa rivalidade, esse clubismo. E isso faz parte da nossa carreira, da nossa história, quando a gente é atleta. Mas eu consegui ultrapassar esse sentimento que eu tenho. Consegui ultrapassar essa barreira que não é fácil, é difícil. Mas hoje, como ex-atleta na rua, eu sinto o respeito do torcedor gremista. O torcedor colorado, obviamente, ele me respeita. Eu ganhei o respeito deles com o trabalho, mas o torcedor gremista, eu acho que reconhece o trabalho e a pessoa que a gente é fora do campo. Não dentro, porque dentro a gente continua brigando. Eu olhando pela TV, mas continuo brigando desde outro lugar. O sentimento de pertencimento pela acolhida de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul para comigo e para com a minha família. Isso aí, para mim, não tem preço. O que o Rio Grande do Sul fez pela minha família é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda. Eu, como argentino, como estrangeiro, sinto uma gratidão muito grande pelo povo gaúcho. Sinto um carinho muito grande quando a gente vai pelo interior. E um respeito que é admirável das pessoas. E eu não estou falando hoje como atleta, se não falo como pessoa. Eu acho que o cidadão porto-alegrense, ele enxerga muito mais do que um atleta e isso faz com que eu me sinta muito orgulhoso do meu comportamento fora do campo. O sentimento de dever cumprido, e isso para mim é o mais importante, o sentimento de dever cumprido por transmitir valores sociais e deixar isto como legado à sociedade gaúcha. De poder, pelo meu trabalho, pela oportunidade que me deu o Esporte Clube Internacional, desde 2008, chegar com minha voz, com a minha fala, mas, por sobre todas as coisas, e a coisa mais importante que eu acho, pelas minhas atitudes, que a gente poderia falar muita coisa, mas a gente precisa achir e precisa reagir. Eu acho que as minhas atitudes fizeram com que eu possa chegar, de repente, como um exemplo, a muitas pessoas, dentro de muitas casas de família, sim, pelo meu trabalho, pela TV, transmitir sentimentos, transmitir mensagens, mas eu volto a repetir. Para mim, para mim, o mais importante são as atitudes, e isso é um reconhecimento que a gente não compra. A medalha do mérito farropilha, maior honraria que se pode receber neste Estado, não é do D'Alessandro, não tem cor, nem dono. É, sobretudo, uma distinção a todos que acreditaram numa ideia, num projeto e numa missão de transformar vidas. É de todos que confiaram num propósito de fazer mais pelo próximo, de fazer o máximo, porque não tem o mínimo. E agora vocês vão me permitir, para fechar, como eternizaram a todos os rincões do Rio Grande, os Fagundes, na canção Origens, eu acho que, falando com meus amigos essa semana, a gente pegou um trecho, porque acho que tem muito a ver comigo, com minha família. Eu vou citar um trecho de uma música, da música da Sônia Origens, que diz assim, Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar. O mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar. Qualquer guri vai achar, qualquer guri vai achar. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos